Esse é o Juan Capso e nós vamos falar do Javier Milley, lá na Argentina, que ganhou as primárias argentinas de forma surpreendente. Tinha gente falando, colocando ele em quarto ou quinto lugar nas primárias da Argentina, lá como candidato a presidente. Ele ficou em primeiro desbancando um monte de nomes importantes lá, inclusive o candidato do Alberto Fernandes, que é o atual presidente, o Sérgio Massa, que ficou em terceiro lugar. Que feio para o governo esquerdista da Argentina essas primárias, hein? E que bom para nós anarcocapitalistas. Lembra? Milley não é de extrema direita, não. Milley é libertário anarcocapitalista. Ele fala isso diretamente. Vamos entender o que está acontecendo lá na Argentina. Essa notícia foi sugerida por Eder Senna. Milley vai explodir o Banco Central e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, os jornais só falam disso. O Milley teve uma vitória surpreendente na Argentina e continua o problema entre Bullish e Massa, né? O Bullish é a candidata, Patrícia Bullish, é a candidata por Juntos, por El Cambio, que é o partido da direita light lá, que é o PSDB de lá, vamos colocar assim, e o Unión por la Pátria, que é o partido do Alberto Fernández, é o Foro de São Paulo lá na Argentina, né? Então o Foro de São Paulo ficou em terceiro lugar, mas ficou perto. Aliás, os três ficaram perto, né? Terminou a contagem com o Milley, com 30% dos votos, muito acima dos poucos, esperavam menos de 20%. Ele ficou com 30%, mais de 30%. O Juntos por El Cambio, que deveria estar em segundo, ficou em segundo mesmo, só que o Unión por la Pátria, que eles esperavam que ficasse em primeiro, todo mundo achando que o candidato peronista vai ganhar, a esquerda vai ganhar. Estamos na onda rosa da América Latina, lembra? O Lula tá confiante nisso, né? Que voltou o socialismo na América Latina. E eu já falei pra vocês, é fogo de palha. Essa ondinha rosa que passou na América Latina é besteira. Mas vamos entender isso daqui porque tem uma lição muito importante. Milley não é de direita. Bom, o resultado final, aqui ainda tem algumas discrepâncias, aqui 30,04, aqui tá 30,22, mas enfim, é por volta disso. O que que é isso? O que que foi votado ontem? É a eleição argentina? Não, é a primária argentina. Isso não existe aqui no Brasil. Aqui no Brasil quem escolhe o candidato do partido é o próprio partido, né? Quem decide quem vai ser o candidato do PL vai ser uma convenção do PL. Você não vai poder votar nisso. Lá na Argentina eles têm isso, eles têm as primárias. Então, na primária, qualquer partido pode inscrever qualquer número de candidatos. As pessoas vão votar nesses candidatos. E aí, não apenas você tem uma ideia de que partido tá na frente, como também você pode, dentro do mesmo partido, escolher entre os vários candidatos que tem lá. O que tiver maior voto é o candidato daquele partido. Então, por exemplo, o Milley só tinha ele de candidato no partido La Libertad Avanza, né? Agora, o partido Runtos por El Cambio tinha a Patricia Bullrich e o Henrique Larreta. Inclusive, aqui já foi uma surpresa porque esperavam que o Larreta fosse ganhar. Mas acabou ganhando a Patricia Bullrich. Então, ela vai ser a candidata do Macri nessa eleição. Esse aqui é o partido do Macri, né? E aqui, o União por La Pátria, que como eu falei, era o partido do Alberto Fernandes. Tinha dois candidatos também. Mas todo mundo sabia que o Sérgio Massa ia ganhar, né? O Sérgio Massa é o atual super-ministro da economia argentino. O Alberto Fernandes meio que já desistiu de governar a Argentina. Já entregou tudo na mão dele mesmo. Ele também não conseguiu resolver nada. E essa é a situação atual. Ele seria o candidato. E todo mundo esperava que ele ganhasse com uma ampla folga sobre todo o resto aqui, né? E não, não ganhou. Ficou em terceiro lugar, em terceiro lugar magro aqui. Tudo bem que os números não estão tão distantes aqui, né? Tem uma incerteza muito grande para a eleição. Mas esse é o resultado. Se você vier, tem mais, tem outros partidos aqui. Tem também o Racemos por Noesto ao País, que eu não sei qual é a orientação dele aqui. Esse daqui é a esquerda, a extrema esquerda lá, o pessoal deles lá também. Também escolheram aqui que vai ser a Miriam Bregman, que vai ser a candidata deles, né? Aqui, ó. Esse partido Princípio e Valores colocou um monte de candidato. Mas no final das contas, ganhou aqui o Guilhermo Moreno, com 0,77% dos votos. Ele seria o candidato. Mas tem uma outra regra lá, que se o partido não consegue 1,5% dos votos na primária, ele não pode lançar candidatos. Então, não vai ter candidatos aqui. Os candidatos devem se limitar até esse aqui da frente de esquerda. Devem ser esses cinco candidatos aqui no final, né? Então, o Larreta foi descartado. O Juan Grabois foi descartado também, justamente porque ficaram em segundo lugar nas primárias, né? Então, é interessante esse sistema. É um sistema bacana, realmente, porque permite que a própria população diga para o partido qual que é o melhor candidato daquele partido, né? A gente não tem isso aqui no Brasil. Então, não ganhou nada, assim, em termos de eleição em si. Agora, a eleição vai ser no dia 22 de outubro, lá na Argentina. Vamos ver qual vai ser o resultado. Você vai ver muita gente aqui no Brasil chamando o Milley de ultradireita. Não sei o que é lá. É que é muito bonita a festa lá do pessoal. O Spectator Index, pelo menos, acertou. Ele falou que é um economista libertário. Um outsider na política, que algumas vezes é comparado com o Donald Trump e também com o Bolsonaro. Mas a verdade é a seguinte, tem uma diferença enorme aí. O Milley, ele não é de direita. Ele não tem a parte moral do Bolsonaro, né? O diagrama de Nolan, que é usado para explicar esse tipo de coisa. Então, você tem aqui, ó, dois eixos. A liberdade pessoal e a liberdade econômica, né? A liberdade pessoal é a questão dos costumes. Usar drogas, aborto, questão de casamento homossexual, enfim. Essas são questões de costume. E a liberdade econômica é quanto o Estado cuida do seu dinheiro. Então, tipicamente, a esquerda, ela quer um alto grau de liberdade social. Ela quer regras abertas para a sociedade. Não tem nenhuma regra moral. Mas ela quer controlar o dinheiro de todo mundo. Ela quer que a liberdade econômica, o quanto o governo controla do seu dinheiro, seja o máximo, né? Então, isso daqui é a esquerda, ou os progressistas. Os conservadores, ou a direita, eles querem que o Estado controle pouco a economia, um Estado pequeno, um Estado eficiente, mas eles querem o controle da moral. Eles querem que o Estado reforce a questão moral, né? Enfim. Então, isso daqui são os conservadores, a questão religiosa e tal. Então, esse é o eixo esquerda-direita. Você tem o pessoal totalitário. O pessoal totalitário é quem quer controlar tanto o dinheiro quanto a moral. É o caso, por exemplo, dos nazistas, dos fascistas. E tem algumas pessoas aqui no Brasil também que são da direita, mas querem controlar a economia também. Se você quer controlar a parte moral e quer controlar a economia, você é totalitário, tá? E os libertários, aqui tá como liberal, mas liberal é um termo meio dúbio aí. Então, libertário, fica mais claro aqui, é justamente o pessoal que quer tanto a liberdade pessoal quanto a liberdade econômica, tá? Então, essa é a ideia, esse é o posicionamento do Milley. O Trump e o Bolsonaro estão aqui na direita conservadora. Principalmente o Rondessantis, né? Muito conservador, reclamou com o negócio de escola, fez a lei lá na Flórida contra a educação sexual nas escolas e coisa e tal. Enfim, são os conservadores. Não querem mexer com o seu dinheiro, mas querem mexer com a moral. A gente não quer mexer com nada, é totalmente liberal, totalmente libertário. Isso é o Milley. Então, prestem atenção nisso, por quê? Vocês vão ver um monte de gente falando isso aqui. Não, porque o Milley é da extrema direita e coisa e tal. Não, não é da extrema direita. Esse pessoal não entende a lógica do diagrama de Nolan, que é uma maneira muito mais fácil de você ver a orientação política aqui, né? Outra direitista, Javier Milley. Você vai ver um monte de gente falando isso. Aqui no Brasil também, Milley, de extrema direita, é o candidato mais votado nas primárias da Argentina. Então, tomem cuidado com isso. Milley não é o mesmo que Bolsonaro, nem o mesmo que o Trump. O Milley é uma coisa totalmente nova. É um libertário anarcocapitalista. O pessoal agora vai ficar muito interessado nisso. A tendência deles é jogar pra direita. Dizer que é ultra direita, não sei o que lá. Porque você sabe, a maior parte dos jornalistas é de esquerda. Então, quando o jornalista de esquerda olha pra alguma coisa... Isso aí não é de esquerda. Não, não é. Então, é ultra direita, né? Mas é o que é curioso, porque o Milley defende também um monte de pautas da esquerda, como todos os libertários defendem, né? Eu, como libertário, defendo a liberação das drogas. Eu acho que não tinha que ter proibição nenhuma. Se a pessoa não tá agredindo ninguém pra usar a droga, ela tem o direito de usar a droga que ela quiser lá. Não tem nada com isso. Tem até uma frase importante dos libertários, uma frase icônica, que é... Libertários, nós queremos que os casais homossexuais defendam suas plantações de maconha e o seu filho adotado com armas. Ou seja, propriedade privada, a plantação de maconha deles, eles fazem a plantação lá, eles têm direito a usar a arma, têm que poder usar a arma, sim, pra se defender do Estado. O Estado é o grande errado nessa história, né? Pois bem, então, é muito engraçado, por outro lado, quando você vê aqui os jornais no dia de ontem, né? Isso aqui é antes da eleição, né? A Folha de São Paulo, como tradicional, dizendo que, não, o Milley se desidratou. Ele se desidratou, não vai ganhar a eleição, coisa e tal. Pode saber que isso aqui já era a tentativa de institutos de pesquisa de diminuir a votação no Milley, né? Não conseguiram, né? A CNN aqui, ó. Extrema-direita não deve ir para o segundo turno na Argentina, mas será importante pra definir a eleição de cientista político. Milley deve fazer 20% dos votos nesse domingo. Não é o suficiente pra levá-lo adiante na disputa. É, pois é, meu amigo, você tem um problema agora. Fez mais de 30% e ficou em primeiro lugar, né? Então, é muito engraçado ver a imprensa socialista chorando com esse negócio. Agora, tem que admitir, não tem como, né? O Milley surpreendeu, liderou as primárias, dominados pela direita. Ou seja, não foi só o Milley que ganhou. O Runtos por Alcambio, que é a centro-direita de lá, ganhou também. A esquerda ficou em terceiro lugar, né? Eu imagino que o Lula e o pessoal da esquerda latino-americana estão preocupadíssimos com isso. Porque, se você lembrar, essa onda rosa da América Latina começou justamente com a Argentina, com o Alberto Fernandes ganhando a eleição lá em 2019. Era o Macri. A gente esperava que continuasse o Macri, mas aquilo que eu falei pra vocês, o desespero da esquerda fez com que eles usassem todas as armas pra ganhar a eleição, achando que agora vão conseguir ficar no poder. O Macri perdeu, ganhou o Alberto Fernandes, o Alberto Fernandes quebrou a Argentina completamente e agora voltamos o pêndulo com muito mais força pro outro lado, fugindo da esquerda, né? E é o que eu acho que vai acontecer aqui no Brasil também, vai acontecer em todos os países da América Latina. A esquerda fez de tudo pra ganhar as últimas eleições, usou todos os recursos, tudo que você pode imaginar, eles usaram. Sabe o que vai acontecer? Vão fazer governos de merda, vão quebrar os países, inclusive aqui no Brasil, infelizmente, e vai voltar de novo o pessoal a procurar, e até vai procurar mais libertários do que a direita propriamente dita, porque justamente em função da quebra econômica, né? Bom, vale lembrar que o Bolsonaro apoiou o Milley e o Milley também apoiou o Bolsonaro aqui, tá? Muito embora, como eu tenho que ressaltar, não são a mesma coisa, são bem diferentes em termos de posicionamento político, né? Só não são da esquerda, só fogem da esquerda. Tem muitas piadinhas lá, né? Porque esse daqui é o, olha só, o Banco Central amanhã, depois que o Milley ganhou a eleição, né? Isso aqui é a explosão lá no Líbano, o que eles estão querendo dizer é que o Milley falou que vai acabar com o Banco Central argentino e vai dolarizar a economia argentina inteira, né? Aqui é uma outra piadinha do pessoal, eu lembrando que eu tenho que fazer não sei quantos créditos pra terminar a faculdade, tem que fazer isso antes que o Milley privatize as universidades públicas. Milley falou que vai privatizar todo o ensino lá na Argentina. Olha só, ele falou abertamente isso e ganhou a primária lá, né? Enfim, tá cheio de brincadeirinhas desse tipo, muito legais, agora a gente tem que ser honesto com essa história. Milley vai ganhar a eleição no final do ano? Eu não sei. Se ele ganhar, ele vai precisar do Runtos por El Cambio, porque o problema no Congresso é que a esquerda ainda tem muita força. Se o Milley conseguir o apoio do Runtos por El Cambio e de outros partidos, ele pode ter uma maioria no Congresso no final do ano e pode conseguir fazer alguma coisa. Vai conseguir implementar a agenda anarcocapitalista inteira? Não vai, certamente. Primeiro que o Estado não deixa. Segundo, porque ele vai ter que fazer concessões pro Runtos por El Cambio, né? Mas pelo menos a Argentina vai estar fugindo do socialismo. Agora, aguardem o desespero da esquerda. Por quê? Porque é a volta do pêndulo agora na América Latina. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.